E aí pessoal ligado no e-carros, hoje a gente está aqui com o sedã médio mais vendido do Brasil e na configuração mais vendida, Toyota Corolla na versão Shea 2.0 CVT Esse carro aqui vem equipado com motor de 153 cv e 20,7 kg de torque É o mesmo 2.0 que está em todas as outras versões do Corolla, exceto a GLI de entrada que vem com motor 1.8 A transmissão é automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas Esse carro vem aqui com bastante equipamento, ele custa R$ 105.990 Ele já vem com luzes de urnas de LED, bem nesse cantinho aqui do farol Farol de neblina, roda de liga leve de 17 polegadas Ele também traz chave presencial e partida por botão Os bancos aqui são todos revestidos em couro Volante também revestido em couro com os comandos aqui para o computador de bordo Aqui para o som e do piloto automático aqui embaixo A central multimídia, ela traz GPS, TV digital Porém não tem Android Auto nem Apple CarPlay E o ar-condicionado, ele é digital porém de apenas uma zona Configurável aqui a temperatura Ele traz aqui a transmissão CVT como eu falei antes Teclinha Sport aqui E um relógio digital aqui na lateral O interior permanece o mesmo, teve mudanças na última restrição do Corolla Que ele ganhou essas saídas de ar redondas A parte de cima aqui é a interior colchoada Aqui na lateral também Dá uma olhadinha no espaço interno do Corolla Ó, o banco tá regulado pra mim Tem 1,87m E Dá pra ver que aqui ó Sobra mais ou menos Um palmo aqui de distância Ele não tem saída de ar aqui pros bancos traseiros Tem só esse pequeno console E aqui embaixo Tem Uma tomadinha Os vidros são todos elétricos Um toque até aqui pro vidro de trás Então vamos falar agora de medidas do Corolla Ele tem 1,47m de altura 1,77m de largura 4,62m de comprimento E o entre-eixos tem 2,70m O porta-mala dele com porta 470 litros Ele pode ser aberto Tanto por um botão por aqui Se você tiver com a chave no bolso A chave tá lá dentro Então vamos Abrir aqui pela alavanca Tem essa alavanca aqui Pra abrir o tanque e o porta-malas Como eu falei aqui ó São 470 litros E tem aqui embaixo O step que não é roda de liga leve Step emergencial Lanterna traseira Assim como o farol Ela também é de LED E mudou na última restilização do Corolla É isso pessoal Curtiram o novo Toyota Corolla? Sedan mais vendido do Brasil? Então deixa aí seu like Deixa seu comentário Fala pra gente o que você achou do Corolla Compartilha nas suas redes sociais Siga a gente também lá no Instagram E no Facebook Até a próxima